Jovem, talvez nos anos 90 você tenha conhecido Príncipe da Pérsia da mesma maneira que eu conheci, ou seja, com um belo monitor CGA de fósforo verde. E ali, naquele mundo verde, muitas vezes com o som do speaker, você era o Príncipe da Pérsia. E esse jogo, ele foi muito querido lá no seu tempo, até hoje ainda é um jogo que traz muita nostalgia e muita gente fez modificações. Os oficiais, nos videogames, nos computadores, Príncipe da Pérsia 2, Príncipe da Pérsia até mais moderno para os videogames mais novos e um fã resolveu fazer o Príncipe da Pérsia em 3D. O jogo, ele é amado jovem e quando o jogo é amado e traz nostalgia, as pessoas continuam sempre com ele ali por perto, sempre se divertindo. Ele fez até mesmo a parte aí de apertar as placas no chão para abrir e fechar portas e também fez essa cena de buscar, para poder passar por ali, buscar a espada no jovem. É lógico, ele não desce e não sobe as plataformas, ele também não pula, como a gente vê no jogo 2D. Porém, a jogatina foi toda montada nesse cenário, então você vai passar por tudo. Você vai ter o ratinho que te ajuda, você vai enfrentar o seu alter ego no espelho, as lâminas no chão, as paredes que fecham, tudo transformado para o ambiente que você está reconhecendo aí. É o bom e velho jogo do Lobo, o velho jogo do Lobo 3D. E aqui, não podia deixar de ser, né? Ele vai abrindo para pegar a espada. Olha lá, a caveirinha do lado, igual o jogo original. Pega a espadinha e aí sim, olha o bracinho. Ele consegue voltar lá para o inimigo. É assim que se passa a primeira fase de Príncipe da Pérsia. Você busca a espada para poder atravessar o outro lado aí do castelo, continuar subindo e enfrentar todos os inimigos até libertar a sua amada. É, nós jovens, sempre a sua amada em 2 ou em 3D.